Muito bem-vindo de volta! Nessa aula, no caso a partir dessa aula, eu vou começar a mostrar como faz para criar esse tipo de sistema. Eu tenho aqui dois selects, nesse primeiro eu vou listar todos os estados, e de acordo com o estado que eu escolher nesse primeiro select, nesse segundo, eu vou listar todas as cidades. Por exemplo, se eu tiver aqui a listagem em todos os estados, eu escolhi o estado de São Paulo. Automaticamente aqui do lado, vão ter que aparecer todas as cidades do estado de São Paulo. E para isso, eu vou utilizar o JavaScript puro e também o AJAX, isso é óbvio, né? Então vamos lá, eu vou ter que criar primeiro o quê? Eu vou ter que criar aqui dentro da pasta Models, eu vou ter que criar dois outros módulos. Eu vou ter que criar os módulos do estado e também da cidade, porque aqui no meu bão de dados, eu tenho aqui duas tabelas, cidade e estado. Nesse cidade, é óbvio que eu tenho aqui a listagem de todas as cidades, e aqui o estado, listagem de todos os estados. Então vamos lá, eu vou criar aqui dentro de módulos, meu file vai ser estado.php, e vou criar só mais um, vai ser cidade.php. Nesse estado.php, aqui vai ser app Models, e o nome do módulo vai ser estado. A única coisa que eu preciso agora é estender o módulo, e aqui embaixo vai ser public table, vai ser o quê? Qual que é o nome da tabela que eu tenho lá no banco de dados? Eu tenho aqui a tabela chamada estado, então aqui vai ser estado. Eu vou fazer uma cópia de tudo isso daqui, porque a cidade vai ser a mesma coisa, só mudando o nome aqui da tabela, vai ser cidade. Que eu tenho aqui a tabela chamada cidade. E aqui também vai ser cidade, e eu percebi que eu escrevi errado o estado. Estado, certinho, já tenho os dois módulos criados. Agora o que eu vou ter que fazer? Aqui dentro do index.php, o que eu tenho? Eu criei uma tab nova, uma tab chamada cidades, e aqui embaixo é onde eu estou chamando o formulário dos dois selects que eu criei. O primeiro aqui eu tenho o select, o select estados, e o segundo select, o select cidades. Eu vou ter que dar um jeito de fazer a listagem de todos os estados aqui dentro. Então o que eu tenho que fazer? Aqui em cima eu vou ter que chamar um require, vai ser o config.php. Mas eu vou ter que voltar um nível, para poder pegar esse config.php. E agora, aqui embaixo, na chamada do meu formulário, uma coisa que é importante ressaltar. É lógico que quando você for criar o seu sistema, você vai criar utilizando o padrão em VC, tudo certinho, ou utilizando o framework, enfim. Você, é lógico que você não vai instanciar a sua classe aqui dentro, você vai separar tudo certinho, todas as camadas do seu sistema. O módulo, o controller e a view. Então vamos lá, aqui eu vou colocar um php. Nesse php eu vou ter que instanciar a classe de estado. Então vai ser estado igual a new app models estado. No caso aqui o estado é com E maiúsculo. Agora eu vou colocar estados encontrados, vai ser igual, estado. Eu tenho esse método chamado all, dentro do model.php que eu já mostrei para você como faz para criar. Eu tenho esse all aqui. Perfeito. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou colocar um dynesamp, no caso vou colocar um vardamp. Nesse vardamp eu vou colocar os estados encontrados. Só para ver se realmente eu vou conseguir listar todos os estados que estão lá no banco de dados. E na hora que eu salvei o arquivo, esse código foi aqui para a esquerda. Por quê? Porque eu instalei um plugin aqui no Sublime Text que automaticamente quando eu salvar qualquer arquivo php, ele tenta formatar esse código. E como eu tenho um php aqui dentro, o que vai acontecer? Ele tentou formatar e não conseguiu, deixou desse jeito todo estranho. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Eu vou atualizar. Ah tá, é que eu esqueci de iniciar meu servidor. Deixa eu limpar aqui a tela e iniciar meu servidor de novo. Agora sim. Opa, agora sim eu vou voltar, vou atualizar. Você vai ver que apareceu aqui um array vazio, tá vendo? Então eu não consigo listar todos os estados. E não apareceu a listagem de todos os estados. Por quê? Porque aqui na minha conexão com o banco de dados, estou fazendo a conexão do users. Eu tenho que fazer a conexão com a tabela, no caso com essas duas tabelas aqui. Com esse banco de dados, onde eu tenho cidade e eu tenho estado. Qual que é o nome dessa tabela? No caso, nesse banco de dados. Cidade, tá vendo aqui em cima? Cidades. Então, eu vou vir aqui e colocar cidades. Agora sim, eu posso fechar. Eu vou voltar, vou atualizar. E já vai aparecer aqui todos os estados sendo listados. Certo. Agora eu posso tirar isso daqui. Tirar essa linha em branco. Eu vou vir aqui dentro do formulário. Em cima do select. Eu vou criar de novo um PHP. Eu vou colocar um for it. Opa, vai ser um for it. Um for it. E vou digitar na mão mesmo. Vai ser estados encontrados. É esse estado. Eu vou colocar os dois pontos. Agora eu vou voltar aqui dentro. No caso, eu tenho que colocar esse for it. Aqui dentro do select. Porque a única coisa que eu quero repetir é esse option. E vou fechar. O PHP. Vai ser o end for it. End for it. Agora, aqui dentro, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer uma cópia disso daqui. Eu vou tirar isso daqui. Vou select it. E eu vou colocar um PHP. Vai ser echo. Estado. Qual que é o nome do campo onde eu estou pegando o nome do estado? Aqui é nome. Então, eu vou chamar nome. E eu vou colocar também o que? Aqui dentro do value vai ser PHP. Eu vou ter que pegar o id desse estado. Então, vai ser estado id. Opa. No caso aqui, estado. Vai ser id. Ponto e vírgula. Certo. Agora, eu vou voltar. Eu vou atualizar. Eu vou escolher aqui. Pode perceber que já apareceu o escolho em estado. Está vendo aqui em cima? A listagem de todos os estados. Mas só que é o seguinte. Esse escolho em estado, ele tem que ficar fora do for it. Agora sim. Eu vou voltar. Eu vou atualizar. Eu vou escolher um estado até aqui. Todos os estados sendo listados. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que criar o arquivo JavaScript para poder pegar o id desse estado que eu selecionar para poder listar as cidades aqui dentro. Mas isso eu vou começar a fazer a partir da próxima aula. Valeu. Um abração e até mais.